Oi gente, olha eu aqui de novo com vocês. Eu tô na Macro Baby novamente gravando carrinhos pra vocês e hoje eu vou falar sobre um carrinho da Cybex, que é uma das minhas marcas preferidas e eu vou falar sobre o compacto deles. Fica aí, não sai daí que é importantíssima essa informação. A Cybex é uma marca alemã que eu gosto bastante, é uma das melhores marcas de carrinho que eu acho. Eu gosto muito do Stoke, mas a Cybex é uma das minhas preferidinhas. Por ser uma marca alemã, eu sei que tem muita qualidade. O carrinho é todo feito em alumínio, é um carrinho mega, hiper compacto e é o único carrinho do mundo que faz isso aqui, ó. Gira 360 graus, sem você precisar tirar o assento. Isso é sensacional, isso é uma inovação da Cybex e eu, de verdade, gostei bastante. Ele é um carrinho que aceita bebê conforto, ele pesa 7,7 quilos apenas e aceita crianças até 17 quilos. Aí tu me pergunta assim, ai Ana, mas eu posso tirar esse assento? Pode? Olha isso. Vou mostrar pra vocês, peraí. Pra você tirar o assento, você precisa estar com ele virado pra frente, senão você não consegue tirar. Aqui atrás, ó, tem esse botãozinho que você vai apertar e vai retirar o assento. O assento saiu, tá? E aí você vai colocar o seu bebê conforto, porque vai... Já vai vir com o adaptador, que é o da Cybex, própria Cybex, e o do GB. São os únicos bebês conforto que aceitam nesse carrinho, tá? Ele é todo com a capota impermeável. E tem essa abertura aqui, que eu acho que a Cybex, ela ganha muitos pontos trabalhando com essa questão da respiração. Tanto na respiração do tecido, quanto na ventilação pra criança. E eles fazem muito isso nos carrinhos dele, eu acho incrível. Fecha aqui, principalmente pra lugares quentes, né, gente? Porque nem todo lugar faz frio aí no Brasil. Vou mostrar pra vocês o tanto que ele reclina. Ele não é um carrinho que super reclina, mas ele fica numa posição boa. Olha só. Confortável pra criança dar uma cochilada. Você também não vai deixar seu filho cinco horas dormindo no carrinho. Isso é pra, eventualmente, quando você precisar sair, até porque ele é um carrinho compacto, entendam isso? Ele não é um carrinho luxo, ele não é um carrinho mais confortável. Ele é um compacto, tá? Ele tem uma basket bem espaçosa. Tem suspensão nas rodinhas. Essa suspensão. E ele é muito fácil de fechar. Deixa eu mostrar pra vocês como ele fecha. Você joga aqui pra frente, aperta aqui, fecha e carrega. Ele é um carrinho pequeno, você consegue levar na cabine do avião. E pra montar ele de novo, é super fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no chão pra ficar mais fácil pra mim. Você consegue fazer com uma mão só. Ó. Pronto. E o bom dele é o preço, que custa R$ 299,95. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês as descrições. De onde você encontra, do valor e quais bebê com fósseis aceitam nesse carrinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like nesse vídeo. Não esquece de indicar pro amigo. Não esquece de me seguir no canal. Não esquece, gente. Obrigada. Beijo. E aí